Olá, pessoal! Aqui é o professor Grins e, nesse vídeo, nós vamos determinar o valor dessa área limitada pela função x² e pelo eixo dos x, usando a soma de Riemann. Não iremos fazer com as integrais diretas que a gente aprendeu usando as propriedades. Vamos usar a soma de Riemann, dividindo em infinitos retângulos e somando a área de todos eles para determinar esta área. Mas, para começar a fazer isso, então, vamos discutir esta área sendo representada por alguns retângulos para que a gente possa entender e ter um embasamento maior. Bom, então, aqui estamos. Para embasar esse assunto, eu vou pegar, inicialmente, quatro retângulos e, depois, eu me estendo para um número infinito, achando a área com total precisão. O que nós temos aqui é a função que limita a parte superior aqui e essas bases desse retângulo, dá para ver que são todas iguais. Como é que é a base de cada um deles? Para ter a base de um retângulo, eu vou fazer B menos A sobre N, onde N é o número de retângulos. B seria, então, aqui, o limite superior e A seria o limite inferior, A aqui, o zero. Então, se eu fizer B menos A, eu terei esse tamanho aqui. Dividindo pelo número de retângulos, eu terei as dimensões de um deles, de cada um deles. No caso, isso aqui é uma fórmula genérica que vale para qualquer caso. No nosso caso, o B é 2, aqui está, é 2, e o A é zero, menos zero. E o N é 4, e aí eu terei 2 sobre 4. Já coloquei aqui, então, cada um deles é 2 sobre 4. E o valor do X? O X, quanto é que vale o X nesse posicionamento, que é onde eu tenho a altura do retângulo. Depois eu tenho que saber neste aqui e assim por diante. Neste caso aqui, é fácil de ver, e vou chamar de X1, X primeiro, porque passa um retângulo, eu posso imaginar 1 que multiplica 2 sobre 4. Então, este é o valor do X nesse posicionamento. Então, apenas um retângulo foi transcorrido. Aqui, no caso, agora temos dois retângulos. Então, como é que ficaria? X, vou chamar segundo, X2. Seria, são um retângulo mais um retângulo, 2. Então, 2 que multiplica 2 sobre 4. E assim, sucessivamente, eu vou incrementando 3 aqui, no caso. X3 vai ser 3 que multiplica 2 sobre 4, que é o tamanho da base. 1, 2, 3. E assim o X vai evoluindo. Este X é importante, porque eu tenho que colocar ele depois lá na função para achar a altura. Mas, antes de determinar a altura, vamos, então, passar para um gráfico com mais retângulos. E aqui está, então, essa área tem bem mais retângulos. Eu vou chamar o número de retângulos não de 4, mas desta vez eu vou deixar como N. E não vou substituir. Então, B menos o A sobre N. Então, vai ficar 2 sobre N é o tamanho de cada um deles, da base de cada um deles. E aqui, novamente, o I são quantas bases eu percorri, vezes 2 sobre N, que é o valor de uma base. Então, está em função das bases. O I vai acompanhando este I aqui. É muito normal escrever da seguinte forma. 2I sobre N. Só que daí fica difícil de ver a lógica. Mas é assim que se escreve. É mais prático trabalhar com esta nomenclatura deste jeito aqui do que assim. Mas para entender melhor isto aqui. E agora que eu tenho a evolução do X em função do I. O I é a nossa variável aqui. Eu levo lá para cima e vou descobrir, finalmente, a altura de um dos retângulos. Colocando F de X e I. Então, aqui vai dar o quê? Quem é o X e I? O X e I está aqui. É 2I sobre N. Então, eu não vou escrever X e I. Eu vou escrever 2I sobre N. Deixa eu colocar aqui. F de 2I sobre N. Aqui é X e I ao quadrado. E aqui vai ser 2I sobre N elevado ao quadrado. Estou achando aqui, no caso, a altura de cada um dos retângulos em função do I. Então, F de 2I sobre N. Posso escrever que é 4I elevado ao quadrado sobre N ao quadrado. Então, a altura de cada um deles é 4I ao quadrado sobre N ao quadrado. Já a base, e aí vamos poder calcular a área, é 2 sobre N. 2 sobre N. Só lembrando que isso aqui, então, é a área de um desses retângulos. E aí está, então, o retângulo representado e a altura é a base. E a área de um retângulo é base vezes altura. Sendo que a base é 2 sobre N. Então, a área de um dos retângulos é 2 sobre N. E a altura é 4I ao quadrado sobre N ao quadrado. Posso simplificar escrevendo 8I ao quadrado sobre N ao cubo. Bom, tendo uma área, agora eu tenho que fazer o somatório para determinar o total aqui, considerando que eu vou ter infinitas áreas. E aqui eu transportei a área de apenas um retângulo e agora eu vou achar a soma. Então, vai ficar somatório, olha só, de I começando em 1 até um valor desconhecido N, de 8I ao quadrado sobre N ao cubo. Lembrando que a variável aqui é o I. Sim, o I começa em 1 e vai até N. Então, tudo que não é variável eu posso tirar para fora. Então, vai ficar soma igual o 8 é constante. O N ao cubo no momento também é constante. Sim, a variável é o I. Então, vai ficar somatório de I elevado ao quadrado. E somatório de I ao quadrado tem uma fórmula para isso. Já transcrevi, então, para cá. Esta é a fórmula que eu vou usar. No lugar disso aqui tudo, eu vou colocar essa relação aqui. Então, o 8 sobre N ao cubo continua valendo, não se toca nele. Só vou copiar agora N sobre N mais 1, 2N mais 1, dividido por 6. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Ainda posso simplificar algumas coisas aqui que eu estou enxergando. Por exemplo, eu posso cortar este 8 por 2 e aqui por 2, 3. Este N, com este N ao cubo, fica N ao quadrado. Já facilita. Então, vamos reescrever o que sobrou. E aqui está, sobrou o quê? O 4, que está no lugar do 8. 4. O N sumiu, vai ficar só N mais 1. E 2N mais 1. Tudo isso dividido por 3N ao quadrado. 3N elevado ao quadrado. E agora, a soma está apenas em função do N. E para que eu possa fazer este N evoluir, para ver o que vai acontecer quando eu tiver infinitos retângulos, eu vou aplicar limite aqui. E aí está, em cima desta expressão, eu usei limite, imaginando que o N vai para o infinito, para ver o que vai acontecer lá no infinito. Quando eu tiver infinitos retângulos, qual é o comportamento? Eu vou usar uma técnica que se usa muito lá no cálculo avançado, que é o seguinte, se eu tenho N mais 1, quando este N vai para o infinito, este 1 nem considero, né? Ele não vale nada, ele é insignificante perante o infinito. Então, infinito mais 1 não vale este 1, fica só N. Igualmente aqui, 2 que multiplica o infinito é infinito, mais 1 nem conta, então fica só 2N. Fica mais fácil de trabalhar. Estes números aqui são ignorados devido à insignificância deles. E aqui é 3N elevado ao quadrado. Posso juntar agora, 4 vezes 2, 8N ao quadrado sobre 3N ao quadrado. Corta o N ao quadrado com o N ao quadrado e a área lá vai dar 8 sobre 3. 8 terços unidades de área é o valor daquela área perfeito, exato e não é arredondamento. Podemos usar aquele conhecimento de integrais para calcular, porque é uma integral muito simples. E aqui está, então, a integral de 0 a 2 da função superior aqui, dessa função, dx. Esta integral é muito simples, é a integral de uma potência, x elevado a p dx. Não vai demorar nada, nós só vamos conferir, porque já sabemos qual é a área. p mais 1 sobre p mais 1, mas é constante. No nosso caso, não vai ter constante, porque a integral é definida de 0 a 2. Então, usando a técnica x, ele vai dar 2 mais 1 sobre 2 mais 1 de 0 a 2. Então, vai dar x elevado a 3 sobre 3 de 0 a 2. Não tem constante nesse caso, substitui primeiro o 2 aqui dentro, vai dar 2 elevado ao cubo sobre 3, menos, substitui o 0 elevado ao cubo sobre 3. Então, a resposta é 8 terços, exatamente o que a gente tinha encontrado, unidades de área. Bom, eu espero que tenham gostado, fazer a integral através da soma de Riemel é mais difícil, mas alguns professores exigem esse conhecimento. E também é um método mais elegante de chegar a um resultado. A gente não aplica só a propriedade, a gente entende o que está acontecendo. Também queria agradecer por terem assistido esse vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo.